No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a melhor broa de fubá Algumas pessoas conhecem essa broa como cavacas, broa de milho, broa de padaria Ela é bem macia por dentro, derrete na boca e crocante por fora E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o seu joinha e vamos pra receita Eu vou começar essa receita colocando aqui uma xícara de farinha de trigo Vou colocar também uma colherzinha de chá de fermento em pó pra bolo Eu tô falando em xícaras, mas logo abaixo do vídeo tem a receita todinha em peso Se você gosta de fazer tudo em peso, está lá tudo pesado, bonitinho Aqui eu tenho uma xícara de fubá mimoso E aqui eu tenho 3 quartos de xícara de açúcar Se você não sabe o que é 3 quartos de xícaras, eu vou explicar A gente pega a xícara e divide em 4 partes, ó 1, 2, 3, 4 Então são 4 partes, foi dividido em 4 partes Então você vai pegar 1, 2, 3 partes Você pega assim, ó Pra cima do meio São 3 quartos de xícara Ou se você preferir, em peso também Dá 135 gramas de açúcar Que tá na descrição, como eu disse, tudo em peso E aqui eu vou colocar também Uma pitadinha de sal Mas é só uma pitadinha mesmo Pra acentuar aqui o sabor E esse daqui é opcional Se você não gosta, não precisa colocar Eu gosto porque eu acho Que faz toda a diferença na broa de fubá Que é a erva doce Então aqui eu tô usando uma colherzinha de chá Aí eu coloco assim na mão E dou uma esfregadinha Que é pra sair aquele aroma maravilhoso da erva doce Aí eu vou misturar todos os ingredientes secos Bem misturadinho Bem misturadinho Aí eu abro aqui no meio um buraquinho E vou colocar o restante Então aqui eu vou colocar um ovo E vou colocar quatro colheres de margarina Se você quiser usar manteiga, também pode E vou colocar aqui, ó Eu tenho menos de meia xícara Tenho 100 ml de leite Só que eu não vou colocar tudo Eu vou colocar só um pouquinho, ó Só um pouquinho E vou misturar Se houver necessidade Aí eu coloco mais Eu vou colocando conforme a necessidade Aí, quando eu terminar aqui Dar o ponto Aí eu falo certinho pra vocês A quantidade de líquido Que foi usado na receita Começo misturando aqui com a colher E depois eu tenho que continuar com as mãos Porque essa massa aqui Ela tem que ser sovada Pra derreter aqui Com o calor das mãos Vai derreter aqui A margarina E é o que vai fazer Dar o ponto aqui na nossa Brua Ó Já misturei Então agora vamos Com as mãos Aí eu começo a sovar Até unir Todos os ingredientes Pode ser que nem precisa Colocar mais leite Ó, já tá começando A se juntar a massa Com o calor da mão A margarina vai derretendo Então eu vou sovando aqui Não vou acrescentar mais nada Só vou sovando aqui Pra unir os ingredientes Se for necessário Pingar mais um pouquinho de leite Aí eu mostro pra vocês Mas já deu pra ver aqui Ó, que não vai precisar Já sovei, ó Já uniu toda a massa Olha como ela fica, ó Fica uma massa Bem macia Ó Muito fácil de trabalhar Eu medi lá E deu uma colher de sopa Pra deixar aqui nesse ponto Então agora vamos começar A enrolar Então agora eu vou fazer aqui As broinhas As broinhas É só pegar uma bolinha Uma quantidade de massa E fazer assim, ó Uma bolinha Aí depois de feita Dá só uma leve achatadinha Assim, ó Só isso Aí a gente procura fazer Todas do mesmo tamanho E não colocar Uma perto da outra Porque elas vão crescer Então eu faço, ó Faço aqui Dou uma leve achatadinha E coloco lá E assim eu vou fazer Com todas O ideal É deixar sempre um espaço Entre uma e outra Porque elas vão crescerem, tá? E o meu forno Tá 180 graus Eu já pré-aqueci Eu untei Aqui com margarina E fubá Mas se você quiser Pode untar só Com a margarina, tá? Aí eu bati aqui Um ovo E eu vou Passar aqui por cima Pra ficar bem bonito Passei ovo aqui Em todos Passei gema de ovo Então agora eu vou levar Pra assar Vai ficar lá Por aproximadamente Uns 30 minutinhos Depende muito De forno Pra forno Pode ser um pouquinho Mais Um pouquinho menos Mas quando ela estiver Douradinha por cima É porque já tá pronto Então eu vou levar Quando estiver assadinho Eu volto Já assei Ficou 35 minutinhos No forno Se você quiser deixar Um pouquinho mais douradinho Você deixa um pouquinho mais Se quiser menos Um pouquinho menos Mas tá assadinho E Depois que sai do forno Ela tá um pouquinho Ainda meio mole Então o ideal É esperar ela ficar assim Morninha Ou fria Pra depois comer Pra poder ficar Aquela casquinha Crocantinha por fora Então eu vou aguardar Aqui alguns minutinhos Aí eu vou abrir Pra vocês verem Como fica por dentro Gente olha As minhas broinhas Já estão aqui ó No ponto Já separei meu cafezinho Porque broa Com café É tudo de bom Né gente Então olha Vamos Experimentar Olha que Coisa mais linda Gente Olha isso Ó Lindas né Essas broas Aqui são Maravilhosas Eu sou suspeita De falar Porque Eu amo Essas broas Bora experimentar Gente do céu Muito boa Elas ficam Crocante Por fora Mas por dentro Fica super macio Ó a erva doce Quem não gosta de erva doce É só não colocar Gente Mas olha Pode fazer Que essa receita É maravilhosa Maravilhosa E eu vou Continuar aqui ó Saboreando Essa gostosura E essa foi a receitinha De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho Eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui